Para o grande expediente, conceda a palavra ao deputado Roberto de Lucena, PV São Paulo. Senhor Presidente, senhoras e senhores parlamentares, povo brasileiro, em primeiro lugar, eu quero agradecer ao ilustre deputado Roberto Santiago, que com a sua atuação neste Congresso Nacional representa uma honra para a bancada paulista e para o nosso querido povo paulista. É com a sua concessão que eu ocupo a tribuna nessa oportunidade, no grande expediente que lhe seria por direito, para abordar, senhor Presidente, um tema da maior importância, da maior relevância. Quero saudar nesta casa a presença dos alunos da Escola Pentágono de São Paulo, que aqui estão presentes, assim como também quero saudar a presença nesta casa de parte da liderança evangélica de diversas denominações. Eu aqui faço questão de saudá-los, mencionando a liderança da Igreja Brasil para Cristo, os apóstolos Luiz Fernandes Bergamin, Orlando Silva, Osvaldo do Vale, demais pastores, a liderança da Igreja metodista Wesleyana com o pastor Vitor, o bispo Caleb, bispo que responde pelo meu Estado de São Paulo, a liderança da Casa da Benção, liderada pelo apóstolo Doriel de Oliveira, ao seu lado o missionário Jair de Oliveira, do Estado do Espírito Santo e um grande grupo de líderes que os acompanham, lideranças de outras diversas denominações evangélicas que para cá vieram e que aqui na casa desde as primeiras horas desta manhã tem estado reunida com a frente parlamentar evangélica que tem na sua presidência o ilustre deputado João Campos e da qual, com muita honra, eu sou vice-presidente, assim como também vice-presidente da frente em defesa da família e nós temos discutido, deputado Exalci, no dia de hoje, a reforma do Código Penal. Nos reunimos no Senado, convidados que fomos pelo senador Magno Malta, o senador Pedro Taques, relator do PLS em questão e ali discutimos por horas, tiramos dúvidas, refletimos sobre esse tema da maior importância que é a reforma do Código Penal. Eu tenho, senhor presidente, insistentemente procurado chamar a atenção desta Casa e em especial das famílias brasileiras para a reforma do Código Penal que neste momento, na forma do PLS 236 de 2012, tramita no Senado Federal. O Código Penal que nós temos hoje é o Código Penal de 1940. Portanto, é um diploma com mais de 70 anos, na verdade, uma consolidação de leis e são as leis mais antigas em vigência no nosso país. Portanto, nós estamos falando, deputado João Caldas, de um documento de 72 anos. E é claro, todos nós sabemos da necessidade, reconhecemos a necessidade da sua reformulação. É fato que muitas coisas em nossa sociedade mudaram neste interregno. Algumas questões como o bullying, o consumo de drogas, os crimes cibernéticos, os diversos tipos de preconceitos e violências, as chamadas fobias, a exemplo da homofobia, entraram no debate e as nossas leis precisam, urgentemente, serem atualizadas. No entanto, com todo o respeito que nós devemos e devemos ao grande trabalho desenvolvido pelo notável grupo de juristas que elaborou o anteprojeto da reforma do Código, não há absolutamente nenhuma justificativa para que nós abramos as portas da legislação para o absurdo. E muitos são os argumentos, senhor presidente, nobres pares, que têm gerado distorções, uma visão embaçada da realidade. Porém, sob nenhum argumento podemos, nesta discussão, nos esquecermos daquilo que é essência para todos os seres humanos, a vida. Muitas vezes falamos em viver e morrer. O contrário do nascimento é a morte. A vida, senhor presidente, não tem contrário, não tem oposto, é única, singular. A defesa da vida é essencial na proposta de reforma do Código Penal. Ela é o bem maior e o compromisso máximo desta casa deve ser na sua defesa. Ao basear a reforma da lei apenas na construção de uma nova moral, de uma nova vertente, sob a égide da modernidade, para a contemplação de novos costumes, de uma nova leitura, não podemos deixar de lado aquilo que é justo, aquilo que é ético. A ética baseia-se nos seguintes princípios, no respeito, na justiça e na solidariedade, que é o respeito levado às últimas consequências. É pensar no outro, é pensar em outras pessoas, outras vidas. A ética pressupõe reflexão apurada e afirmação desses princípios. A ética pressupõe o bem comum, o bem de todos. E será, nobres pares, que estamos pensando neste bem comum à medida que fazemos as reflexões para esta legislação que nos propomos a reavaliar? Será que no maior e no maior de todos os bens que é a vida, estamos nós, nos fundamentando e refletindo? Será que o anteprojeto, que agora tornou-se o PLS, da reforma do Código Penal, leva isso em conta? Ou apenas na adaptação de costumes, sem refletirmos realmente sobre a essência daquilo que estamos propondo? E aí, senhor presidente ilustre, deputado Exalci, a pergunta que me inquieta neste momento é por que esta pressa? Por que esta celeridade? Por que tanta pressa neste processo? Nós estamos falando de um documento de 72 anos, o Código Penal Brasileiro. E estamos nos propondo a reformá-lo no Senado, antes de vir para a Câmara dos Deputados, que será a Casa Revisora, em menos de 72 dias. Por que esta pressa, considerando-se que o bem que nós estamos tratando, é o bem da liberdade, que depois da vida, seria, talvez, ou é, ou seja, um dos principais fundamentos, um dos principais valores pelo qual vale a pena lutarmos? Quem ganha com esta pressa, a sociedade, deputado João Caldas, precisa ser ouvida. Especialmente porque nesta reforma, nós estamos abordando temas que durante 10, 12, 14, 15, 18 anos, estão repousando sobre mesas nesta casa e para os quais não se encontrou ainda um caminho, não se encontrou um consenso, não há consenso político, não há consenso jurídico. Temas como, por exemplo, a descriminalização do aborto, que se a sociedade brasileira tiver o direito de ser ouvido, haverá constatação de que a maioria absoluta da sociedade brasileira refuta. Ela é contra. A sociedade precisa ser ouvida. Não há consenso no Congresso Nacional, não há consenso jurídico. Refiro-me, eminentes pares, entre outros temas, a descriminalização do aborto, a descriminalização das drogas, a redução das penas no caso de estupro de vulneráveis, e, aliás, não somente a redução das penas, mas a redução da idade de estupro de vulneráveis de 14 para 12 anos, numa quase que legalização da pedofilia no Brasil. A legalização das casas de prostituição que passam a funcionar sob a proteção da lei e a proteção do Estado. E é certo, deputado Isauci, nosso ilustre companheiro, militante da educação, defensor da criança, dos direitos humanos, é certo que esse tema muito interessa ao crime organizado, porque é na legalização das casas de prostituição, em parte, que se dá em todo o mundo a lavagem de dinheiro que irriga as veias do crime organizado em todo o planeta. Deputado Lucena, me permite uma parte, nesse seu brilhante pronunciamento, e eu que conheço a V. Exª, sei de seu compromisso cristão, sei de seu compromisso com a verdade, e principalmente com a palavra. Deputado Lucena, existe no Congresso Nacional, e há muito tempo, uma coisa chamada pano de fundo. Essa sua preocupação com elencada aí, o aborto, a descriminalização, já foi cantada em versa e prosa no Congresso Nacional. Mas é discurso, é o discursômetro. Então, na verdade, a reforma que precisa ser feita, dita por todos os presidentes que vêm aqui quando leem e tomam posse, todos, todos, que o Brasil urge e precisa da reforma tributária, e que precisa da mãe de todas as reformas, que é a reforma política, mas, isso é o discurso, porque, na verdade, tem duas coisas que são verdades, seu deputado Lucena. O governo não quer reforma tributária, isso é uma verdade, ele não quer abrir mão, não quer fazer reforma tributária, justa, igualitária, equânime, para fazer justiça social. Não quer porque ela bate nos interesses do próprio governo, a fome de arrecadar, e também nos grandes, nas grandes oligarquias desse governo, nos grandes cartéis, etc. Bom, e o Congresso Nacional não quer a reforma política, não interessa ao establishment, aos status calls, os que mandam, os donos de partido, os que têm a máquina partidária, os mesmos, as figuras calimbadas do Brasil, não abrem mão de manipular a pátria, o Brasil, de manipular o Congresso Nacional, o Executivo, e ter forte influência em todos os setores, inclusive no Judiciário. Então, eles, de uma forma, estão manipulando e tal. A reforma política, que é a mãe de todas as reformas, essa não sai, porque não há interesse dos políticos, nem do Congresso. E a reforma tributária não sai, porque não há interesse do governo, o governo não quer. Portanto, a discussão do Código de Processo Penal, isso é pano de fundo, vem para cá, aqui vai ter outra comissão, vai para lá, e aí, mais um século, mais uma década, só discurso. Então, a nossa preocupação, a sua preocupação é muito válida. Vamos discutir, agora vamos ver se a gente pega ponto a ponto, lei a lei, e vamos discutir, porque, como a V. Exª me falou, se fizer o plebiscito, o povo sabe falar sobre o aborto, sobre a discriminação da droga, sobre as penas progressivas, que hoje tem gente que quer matar menino de 10 anos, de 11 anos, que é prisão, teve deputado aqui, até prisão perpétua, pena de morte, essas coisas. Mas isso não resolve, o nosso problema está na justiça social. Quero agradecer, a parte de V. Exª e Lúcia e Deputado João Caldas, do meu querido Estado das Alagoas, o Estado da minha mãe, a dona Eunice Alves de Lucena. Com muita satisfação, incorporo a parte de V. Exª ao meu pronunciamento, que muito enriquece essa oportunidade que ocupamos a tribuna. Muito obrigado. Sr. Presidente, para exemplificar, se o texto proposto, para exemplificar, se o texto proposto fosse aprovado com a redação atual, deputado Bruno, o aborto não seria mais crime, poderia ser praticado de forma quase que indiscriminada. Até os três meses, a mulher poderia interromper a gestação, se o médico ou psicólogo comprovasse que ela não tem condições psicológicas ou físicas para a maternidade. E aqui, Sr. Presidente, eu quero só fazer uma reflexão, porque no Brasil hoje, um psicólogo, ele não pode receitar um remédio. Ele não pode. Quem receita é o psiquiatra, o psicólogo não pode. Mas, nesse caso, nós estamos prevendo, na reforma do Código Penal, que o psicólogo vai poder receitar um aborto. Veja, V. Exª, o disparate. Se esse texto for aprovado da maneira que está, Sr. Presidente, qual será o peso que estaremos impondo aos nossos profissionais, da medicina e da psicologia, no fazer esse julgamento, de forma tão simplificada? O que define esse senso de julgamento? Qual a essência dessa discussão? Estamos sendo domesticados para servir a qual sistema? Os casos extraordinários em relação ao aborto, não obstante a nossa postura em defesa da vida, estão já contemplados na Constituição Federal. Ainda, a proposta da descriminalização do plantio e do porte de drogas para consumo próprio. Diz o texto proposto, a certa altura, salvo prova em contrário, presume-se a destinação da droga para uso pessoal, veja bem, quando a quantidade apreendida for suficiente para o consumo médio individual por cinco dias, conforme definido pela Autoridade Administrativa de Saúde. Na realidade, deputado Izalci, libera-se o consumo da droga. Deputado Roberto Lucena, sem querer interromper, já interrompendo, eu só queria, eu sei que V. Exª tem um carinho especial também, mas é porque nós temos aqui na nossa galeria os nossos amigos lá do SESC, da Ceilândia, então eu quero aqui dar boas-vindas a eles e também os alunos da Escola do Pentágono de São Paulo. Sejam bem-vindos a essa casa. Deputado Roberto Lucena. O enfrentamento às drogas, deputado Izalci, é um dos grandes desafios, meu ilustre líder, deputado Bruno, do nosso glorioso PSDB, é o grande desafio da nossa sociedade. Esse parlamento deve ter um compromisso com o enfrentamento às drogas no nosso país e deve contribuir para o enfrentamento severo às drogas no nosso continente. e nós estamos propondo o que e baseado em que a liberação, a descriminalização das drogas, baseado em modelos que já experimentaram e que não obtiveram sucesso, a exemplo da Holanda, a exemplo de Portugal, a exemplo de outros países menores que não têm os desafios que o Brasil, um país com essa extensão territorial, territorial, tem. Inclusive, que faz fronteira com países que, tradicionalmente, historicamente, são produtores de drogas. Muitos equívocos podem ocorrer com a forma açodada com que está se propondo a discussão de temas repletos de equações sequer formuladas. Para que se estabeleça algum senso de julgamento, é preciso ouvir o todo, ou seja, todas as partes que o compõem. Será que estamos privilegiando a dimensão tecnicista deste debate em detrimento da dimensão humana? Com certeza, a solução dessas questões não será encontrada no modelo fast food, apressado, atabalhoado. E eu aqui faço questão para que vossas excelências percebam a necessidade que nós temos, deputado João Caldas, de estendermos o prazo. Esse calendário que temos hoje no Senado é um calendário apertado, é um calendário exíguo. Mas, para vossas excelências terem uma ideia, por essa proposta, deputado Isauci, é mais grave alterar um produto cosmético do que cometer assédio sexual. O artigo 233 está lá. falsificar, corromper, adulterar ou alterar produto cosmético, prisão de dois anos a seis anos. Artigo 184, assédio sexual, constranger alguém com o fim de obter prestação de natureza sexual, prisão de um a dois anos. Outra questão, destruir ninho de passarinho é mais grave que manter uma criança em cárcere privado. O artigo 338, parágrafo 2º, quem modifica, danifica ou destrói ninho, abrigo ou criadouro de espécies de fauna silvestre, pena, dois anos a quatro anos de prisão. Artigo 488, privar a criança ou adolescente de sua liberdade, cárcere privado, prisão de seis meses a dois anos. Outro ponto, ficará na cadeia por seis anos quem vender ou expor penas de aves, mas se abandonar um idoso, ficará preso apenas por seis meses. Artigo 389, importar, remeter, adquirir, vender ou expor à venda ovos, penas, peles e couros de espécimes de fauna silvestre, pena, de dois a seis anos de prisão. Artigo 478, abandonar idoso ou não prover as suas necessidades, pena, prisão de seis meses a três anos. Bater em um animal doméstico dá uma pena de quatro anos de prisão. E eu não sou a favor, não. Precisa penalizar, criminalizar. Porém, machucar uma pessoa com lesão corporal tem uma pena de seis meses de prisão. Artigo 391, praticar ato de abuso ou maus tratos animais domésticos, domesticados ou silvestres, nativos ou exóticos, prisão de um a quatro anos. artigo 129, lesão corporal, ofender a integridade corporal ou a saúde de uma pessoa, pena, prisão, de seis meses a um ano. E eu quero caminhar para a conclusão deste pronunciamento. Eu quero falar, eu quero falar da confiança que nós temos no ilustre senador Pedro Taques. Pelo seu equilíbrio, pela sua maturidade, pela sua sabedoria e pelo seu preparo. O senador Pedro Taques, sem dúvida nenhuma, é a melhor pessoa, foram as melhores mãos, as melhores mãos para que o Senado confiasse a relatoria da reforma do Código Penal brasileiro. E nós, certamente, estaremos vendo na construção deste debate que está se iniciando neste momento, a condução firme, a condução sábia, a condução equilibrada do senador Pedro Taques, a condição de ouvir a sociedade, de ouvir os vários setores, os vários segmentos envolvidos, interessados, e ele haverá de com maestria, com sabedoria, conduzir este processo, fazer os devidos encaminhamentos para que o Brasil não assista uma tragédia, não assista uma hecatombe, um desastre naquilo que nós estamos tendo agora uma oportunidade ímpar, porque será, ou terá sido, ou será a primeira vez, a primeira oportunidade na história que um Código Penal brasileiro não vem do Executivo, ele nasce, o berço dele é o Legislativo, e nós precisamos, e podemos, utilizar essa oportunidade da melhor forma, da melhor maneira, para fazer com que ele realmente reflita os anseios, reflita as angústias, ele reflita e dê uma solução para as angústias e as preocupações da sociedade. Quero também dizer da nossa esperança no trabalho, na atuação firme do senador Magno Malta, que sabe reproduzir de maneira muito competente as preocupações daqueles que neste país, não somente os setores religiosos, não apenas os segmentos religiosos, mas todos aqueles que lutam em defesa da vida e da família, ele sabe repercutir, desdobrar as suas preocupações, os seus anseios, os seus anelos, e certamente haverá de ser um grande debatedor, um grande contribuidor junto ao relator senador Pedro Taques. Finalmente, senhor presidente, há tantas perguntas e há tantas questões e se nós não podemos respondê-las, não podemos respondê-las totalmente, se há uma dúvida sequer nessas respostas, não podemos nos furtar da discussão, não há pressa nenhuma, nenhum motivo que justifique a desvalorização da vida, dos valores, dos princípios, a exposição, a vulnerabilização das famílias brasileiras. A vida, senhor presidente, a vida deve sempre suplantar a lei. Muito obrigado, senhor presidente, era o que eu tinha a dizer, que Deus nos ajude, que ele nos dê sabedoria para lidarmos com este assunto tão importante e que Deus abençoe o Brasil. Muito obrigado. 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 Obrigado.